Questão de ordem, deputado Márcio. Eu só quero dizer, Vossa Excelência, e fazer um registro sobre essa lei que recebeu emendas. Vossa Excelência, só me permita o registro. A importância da Secretaria de Educação em ter tomado a iniciativa em disponibilizar, por meio desta plataforma, conteúdo sem ferir em nada o ano letivo e ir acomodando as emendas que, obviamente, acrescentam e melhoram o projeto. Mas fica o registro de que a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Pedro Fernandes, preocupado, trabalha com a LERJ e com os demais docentes, no sentido de disponibilizar conteúdo efetivo para a população do Rio de Janeiro. Esse é o meu registro.